Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, meu nome é Tony e se vocês estão novos aqui no canal, vocês já sabem o que têm que fazer ir aí em baixo, carregar já no botão de subscrever e deixar já o vosso like neste vídeo e sigam também nas minhas redes sociais e estamos aqui com mais um vídeo, desta vez, mais uma vez com o nosso amigo Hugo Hugo Costume, que já veio aqui ao canal várias e várias e várias vezes agasta ele no YouTube já dá quase, daqui a pouco não dá para contar pelos dedos está a desvídeo e chão, mas não dá na descrição, não deixe aqui o canal do Hugo, pessoal ele traz-nos sempre as máquinas aqui ao canal, por isso sigam o canal do YouTube dele e sigam o Instagram que também o deixá na descrição e hoje temos mais uma máquina, não é Hugo? Claro que sim, e que bela máquina Pocket Rocket Aqui, um mini John Cooper Works que tem muito que se lhe diga Tem muito que se lhe diga É um JCW, atenção, é um S de origem JCW com kits completo, preparado está com 306 cabalitos mediditos tem aqui muita coisa, mas eu acho que se calhar quando vamos a conduzir falamos sobre isso Exatamente, pessoal, sem mais palavras, não há mais falar mesmo lá dentro que este carro, pouco ou já vi de fora, ainda não andei pessoal, assim em concreto, mas é espetacular a estética está qualquer coisa temos aqui umas jantes brutais, aqui uma aze ultra-legera e o carro esteticamente está fenomenal e eu esqueço Eu não sou muito fã de abdominis mas este aqui deixou-me encantado e ainda nem andei nisso por isso vamos dar aqui uma volta sem mais demoras, venham daí e para lá as filmagens Somos nós, dentro de mais um carro aqui no canal desta vez um Mini, pessoal, aqui um Jornko Proworks que parte mais uma vez do nosso amigo Hugo H-Style já sabem, está aí em baixo na descrição o link do canal dele acompanhem lá e Hugo, sem muito mais a dizer queres que eu fale disto, não é? queres que fales um bocadinho sobre isto? É o Mini, está tudo também não há muito mais a dizer é fixe é fixe olha, neste momento estamos no modo Green que é um modo ecológico e por incrível que pareça o carro apesar de ter a potência toda já falámos sobre isso ele faz consumos interessantes mas claro que nós não vamos andar em Green não é? claro, vamos andar no modo Race ou Sport tem o modo Sport, como vês aqui máximo Go-Kart Feeling Go-Kart isto é um verdadeiro Pocket Rocket é um carro que tens tanto um chassi incrível para curvas como tens... é curioso porque eu gosto muito de Pocket Rocket são carros mesmo divertidos exatamente mas acabo sempre por querer experimentar outros e acabo sempre por comprar a Mini passo lá a saber porquê eu acho que é o expoente daquilo que é um Pocket Rocket e estamos a falar de um carro que é um 2.0 2.0 de origem de 192 cabais acho que é 192 já nem sei bem mas é para aí ele conta com a admissão então da Aventury conta com o intercooler da Forge assim como tubos da Forge também conta também com os capos não sei os capos, a saída dos capos são do JCW da Mini próprios e depois tens mais a panela ramos exatamente penso que é isso depois mais filtro de ar e não sei o que repro downpipe downpipes essas coisas todas está muitíssimo e o turutão não deve ser original é uma boa questão deve estar hibridade hibridade pelo menos isso não sei sei que o carro está inacreditável uma coisa que ele tem engraçado é aquela cena da Aventury da admissão de ar aquilo deve fazer tipo assim uma espécie de uma espiral que o ar entra de uma forma diferente mas o carro fica mesmo super de a pt de a leste nós vamos já e a má admissão Aventury para quem não sabe são admissões caríssimas e são admissões em carbono completamente carbono ele está com os popes muito fixos vamos ouvir aqui os popes neste modo está um absurdo e a descompressão está fenomenal vocês no vídeo não se conseguem ter percepção disso mas ele tem uma descompressão fantástica fantástica uma das coisas que este carro tem é que ele tem o ponto de tacão automático aqui estamos a falar de uma coisa também temos um piso molhado estamos a poder abusar isto é só basicamente tração à frente que sonzinho gostoso viste o que aconteceu a senhora assistiu-se era um rapaz ele soltou a frente de casa não viste? coitado pensava que era a ti é que o som está mesmo e lá fora está tipo incrível está mesmo uma coisa temos aqui um setup de gentes lindas ultra legeira ficam sempre muito bonitas e aqui está o carro está no ponto as gentes estão tipo no ponto esquece nem demaselo para dentro nem demaselo para fora estão ali aquele fitment perfeito a única coisa que eu não sou muito apreciador é ver aquele leap frontal que raspa um bocadinho demais em muitos sítios mas esteticamente eu gosto não, esteticamente está fixe o problema é que depois estraga um bocadito fora isto resto está tudo perfeito a entrada de ar que tem mesmo o spoiler atrás também está muito fixe o carro está fantástico o carro está lindo lindo eu que não sou relaxado gás de mini se comprasse o mini era este esquece eu já tive muitos mas como este nenhum está totalmente é assim a estrada está está molhada é uma pena mas é assim dá para sentir o quanto tens de chassi sentes o mesmo tipo o curvar do carro ele é mesmo muito muito bom e depois tens o motor a puxar em condições sentes ele do chão pousado tem a barra à frente sim é outra coisa o carro tem barra e aproximação à frente aqui neste carro estamos a falar 306 cabalos 306 cabalos medidos é o que eu tenho ali na folha até podiam dizer 400 250 eu acho que acima de tudo neste tipo de carros é mais importante a sensação que tu tens dos números em si às vezes a malta foca-se muito nisso mas eu acho que é um bocado errado tu não tens de ter um carro com muita potência mas desde que te transmita uma sensação fixe é o mais importante às vezes meter uns carros com 700 800 cabalos é simplesmente para tornar os carros mais perigosos e não mais divertidos a minha opinião vale o que vale porque andar em linha reta qualquer carro anda basicamente é assim isso é verdade este carro não dá para tudo e a diversão está mesmo aí temos o sistema de são Arman Kardon está bem equipado está bem equipado tem tudo GPS profissional temos também bancos a caseir ar-condicionado dual zone se fosse para um pocket rocket era assim esquece este está-me a deixar eu digo que este aqui de facto não é fácil ter carros que me mexam muito porque já tive alguns mas este aqui mas a cor dele em si também está muito até este pormenor pormenorzinho de ligar o carro sem dúvida o mínimo mais incrível que eu já ouvi até hoje então agora estou aqui a experimentar o carro Jesus só este sonzinho para mim estas coisas mas ele puxa ele puxa sempre muito bem deixa-me só pegar aqui na tua cama ele puxa sempre puxa sempre muito bem mesmo em baixas mas lá em cima é onde ele mais mostra os dentes podes puxar aqui um bocadinho mas se reparares nas curvas o gaj já é é notas mesmo que ele está está posto no chão com uma segurança sentes firmeza mesmo esquece mesmo puxar assim esquece brutal go kart feeling de origem já é muito bom atenção de origem já é um carro incrível que sensação fiz para um pocket pocket olha que nunca tinha tipo eu posso dizer que eu gostava muito da condução do meu TT era fenomenal para mim um carro também cruzava o pacaraças mas é muito diferente é diferente o TT acho que é um carro maior que este é maior é pequeno mas maior que este não é a mesma essência viras aqui à direita não é mesmo a essência do Mini o Mini já é um carro já mesmo feito para o go karting o que ele vizinha aí é mesmo que é um pocket rocket isto percebemos um estilo por exemplo os avar também são pocket rocket sim mas já tens uma pressão de condução alta não tens um chato tão baixo não tens não é fácil teres um avar que te dê a sensação que tu tens neste mesmo os mais caros chão e é que ele está a puxar muito diz para o Mini cuidado e nós não estamos a pôr a potência do outro chão porque ele começa a entrar com a outra ação nós não nos ligamos muito com a outra ação ele começa a me acender a luz e não deixa não é? que é normal porque também está molhado à estrada se não tiver ele tem excelentes pneus e a garrava melhor não há muito a dizer um vídeo curtinho um vídeo que vocês de certeza têm de gostar porque é um carro está a qualquer coisa não tenho muito a dizer minha opinião é que mudou o meu pensamento nos Minis por acaso já andei muitos e este aqui foi até agora mais Minis como este por mais como este sem dúvida porque este até agora foi o melhor Mini que eu já andei mas pronto pessoal foi aqui mais um carrinho muito interessante mudou aqui a minha expectativa eu adorei o carro gostei muito desta experiência aqui Hugo mais uma vez obrigado e já sabem malta na descrição está aí o canal do Hugo tu a vais a gente a subscrever o canal dele porque ao mesmo subscrever o canal dele ele ainda nos traz mais carros ao canal ou seja este é um bom jogo se a malta não subscrever eu não trago mais carros uma mão leva a outra pessoal por isso temos sempre que acompanhar aí ajudar-nos aos outros e foi mais um videozinho desta vez e Hugo tens alguma coisa a dizer? nada já sabem subscrevam o canal do António deixem aquele like que ele aparecia também e já sabem como é que é estamos juntos pessoal obrigado a todos espero aqui um menino jogo pro works carregadinho por hoje foi isto fiquem bem tchau